Música Aconteceu na manhã desta terça-feira o curso Condutas Vedadas aos Agentes Públicos em Ano Eleitoral. A palestra abordou assuntos pertinentes às normas éticas e legais e a postura de agentes públicos em ano de eleição. O palestrante foi o doutor Anderson de Oliveira Alarcon, que é especialista em Direito Eleitoral. Nós estamos aqui hoje para tratar sobre as condutas vedadas aos agentes públicos de maneira geral no ano eleitoral. Ao contrário do que muita gente pensa, muitas dessas condutas já são proibidas a partir do dia 1º de janeiro do ano da eleição. Por que existem essas vedações em ano eleitoral? Exatamente para garantir que no ano da eleição a disputa seja preservada em igualdade. Dizendo de outra maneira, que os agentes públicos não usurpem, não abusem dos poderes e das funções que lhes são atribuídas para desequilibrar a disputa. Então hoje está sendo, na verdade, um papo, uma palestra técnica sobre esses conceitos no sentido de garantir a continuidade da qualidade do serviço público sem que isso interfira indevidamente na disputa eleitoral como um todo. Doutor Anderson falou da proibição da inteligência artificial nas campanhas eleitorais para evitar possíveis fake news e a influência duvidosa nos resultados. O Tribunal Superior Eleitoral definiu recentemente a proibição completa do uso de inteligência artificial para deepfakes, fake news, propagandas enganosas que já são mesmo proibidas por si mesmos. A inteligência artificial é um desafio gigantesco para as eleições deste ano, não só do Brasil, mas no mundo inteiro, porque justamente ela é capaz de produzir resultados ou uma influência artificial no processo de formação de convicção e vontade da escolha do eleitor. Muitas vezes o eleitor pode acabar sendo influenciado artificialmente, indevidamente, a votar ou a deixar de votar em alguém por uma informação que é falsa, produzida por uma inteligência que mais falsa ainda é, que é artificial, que não é real. O doutor Rodrigo Dias salientou a importância da palestra e disse que o servidor público deve estar ciente sobre as atualizações na legislação eleitoral. A palestra, como o nome já diz, é voltada para a administração pública. Nós, servidores, temos o compromisso e o dever de atender a população, mas algumas coisas a gente não pode fazer no ano eleitoral. Então, a palestra vem nesse sentido, de capacitação dos servidores para que nós não possamos incorrer em nenhuma ilegalidade. Nós, mesmo enquanto servidores públicos, precisamos saber o que a gente pode e o que não pode fazer, até porque a legislação eleitoral tem uma mudança a cada eleição. Então, é importante essa atualização também do servidor.